Desde que iniciamos em 1970, o mundo mudou muito. Num piscar de olhos se passaram 50 anos. Mas tem uma coisa que, nesse tempo todo, não mudou nada. Nossa busca incansável para fazer o melhor produto aos nossos clientes. Nós somos a Melnick, a incorporadora líder no Rio Grande do Sul. Com 50 anos de história, construímos e entregamos mais de um milhão de metros quadrados em 200 torres, impactando a vida de mais de 45 mil pessoas. Existimos para transformar o jeito de morar, trabalhar e conviver das pessoas. Localizados no sul do Brasil, na quarta maior economia do país, nascemos com foco no cliente e atenção às pessoas. Somos um time engajado e experiente, com líderes que compreendem a estratégia da empresa e uma engenharia forte, trabalhando com inovação e tecnologia em 21 canteiros ativos simultaneamente. É este time que faz a Melnick crescer, alinhados com a visão de sermos a empresa mais rentável do Brasil. E é por isso que, nos últimos 10 anos, lançamos mais de 6 bilhões de reais de VGV bruto e entregamos um ROI médio de 21%. No último ano, alcançamos 23% de market share dos lançamentos na região metropolitana de Porto Alegre. E além dos prédios residenciais e comerciais, hoje, atuamos em todos os segmentos de mercado, através das empresas Open, no Minha Casa Minha Vida, a Urbanizadora, em loteamentos e condomínios fechados, além da prestação de serviços de engenharia com a Eixo M. E temos ainda a nossa imobiliária própria, a M Vendas, representando o importante pilar de comercialização dos nossos produtos. Neste 50 anos, sempre olhamos para a frente e estamos preparados para continuar esta história de forma sólida, com um Land Bank de 11 bilhões de reais nas melhores localizações do Estado. Fieis ao nosso propósito, somos social e ambientalmente responsáveis, impactando bairros e cidades. Porque se o mundo mudou muito nos últimos 50 anos, nós evoluímos junto com ele, sem mudar nossas crenças e valores. E é assim que vamos continuar transformando o jeito de morar, trabalhar e conviver das pessoas por muito tempo. Melnick. Muito mais que morar.